Muito boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo, são exatamente 8 horas 36 minutos, 36 minutos, eu falo ao vivo da República Democrática de Higienópolis, aqui em São Paulo, ao vivo para a Hebraica Nossa Casa, mais um programa da Hebraica para você, trazendo conteúdo de qualidade para que a gente possa, em casa, ter uma curadoria de conteúdo. Quando a gente fala em curadoria de conteúdo, a gente está dizendo nada mais para você de que a gente, de fato, está selecionando as pessoas que vêm aqui conversar. A gente está trazendo pessoas de alto calibre, de alto impacto, sobretudo pessoas de grandes valores humanos e que são especialistas em suas áreas, por que não? Para contar um pouco para a gente, não só como conviver com o confinamento, não é mais uma questão de nós ou confinamento, é uma questão de e, somos nós e o confinamento, somos nós e a pandemia, somos nós e a crise. E, claro, tudo o que a gente quer nesse momento é ter segurança para cuidar dos nossos, para que a gente possa sair daqui, pelo menos, com o menor número de vítimas possíveis, com o menor número de infectados possíveis. E, se você não sabe, a Hebraica tem feito um trabalho incrível, junto com o Hospital Albert Einstein, de testar pessoas. É um teste pago que acontece no estacionamento com segurança. Então, é muito interessante ver como, neste momento, a cooperação ter feito toda a diferença. Cooperar, se adaptar, inovar, transformar. A Hebraica tem feito um trabalho brilhante e eu fico muito orgulhoso de ser uma das pessoas que estão aqui, todas as semanas, conversando e trazendo entrevistados, como eu falei aqui, rechados, repletos de valores humanos, especialistas em suas áreas. Hoje, eu recebo o doutor Carlos Derestchuk, que é sócio fundador da DAS Advogados, um escritório boutique especializado em direito empresarial, com forte atuação em reestruturação, renegociação de dívidas e M&A, que é fusões e aquisições em inglês. Durante a década de 90, ele foi nomeado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo como síndico em diversos processos falimentares. Desde a entrada de algumas leis, atua como recuperação judicial em mais de 120 empresas em todos os segmentos da economia. Foi nomeado administrador judicial pela IGB Eletrônica, na época gradiente, e um endividamento que passou da casa dos muitos milhões, quase meio bilhão de reais. Então, essa expertise toda em processos complexos, além do notório conhecimento jurídico e financeiro, será explorada aqui, no melhor sentido da palavra. Seja bem-vindo, doutor Carlos Derestchuk, à nossa live aqui em Hebraica. Ok, obrigado, Mark. Boa noite, é um prazer estar aqui. E estamos prontos para poder esclarecer e conversar e fazer um bate-papo interessante aqui sobre o problema que a gente vem atravessando, que, apesar da pandemia que chegou agora, a gente já vem com esse problema de uma crise econômica no país desde 2014. Então, estamos aqui vivendo já um problema de crise há muito tempo, mas agora estamos chegando aqui, se deparando agora aqui com um problema que jamais teríamos imaginado que iríamos passar na nossa vida, que é um problema de saúde pública, juntamente com um problema que veio uma crise econômica junto e temos que agora enfrentar isso. Como você muito bem disse, todo mundo tem que se cooperar, todo mundo tem que ajudar. e estamos vendo o esforço da sociedade, estamos vendo o esforço dos governos, apesar de havendo alguns choques políticos aí relevantes, mas é o momento de todo mundo dar a mão para sair desse problema junto. A crise é gigantesca e vamos ter que enfrentá-la, não tem jeito. Quando o senhor fala em 2014, por que 2014 é esse divisor de águas e não 2016, por exemplo, quando teve impeachment da Dilma? É, o que a gente vinha acompanhando a economia em 2014, principalmente logo em agosto de 2014, a gente começou a sentir um movimento muito forte da crise chegando e justamente quando chega o problema da Lava Jato no Brasil, a gente sentiu fortemente no escritório um movimento muito grande das empresas, que era um movimento que foi avassalador perante a economia brasileira e ele foi justamente intensificado quando tem o impeachment da Dilma e esse problema político no Brasil e dali até agora a gente não consegue sentir uma melhoria na economia, apesar que depois da eleição e a entrada do novo presidente, a gente sentiu um pouco um aquecimento da economia, mas agora a gente já viu que vai voltar tudo para trás. É, a gente tem visto o ministro Paulo Guedes se portar de uma maneira, eu diria que bastante reticente no que está acontecendo em relação à economia. Então, hoje saiu uma notícia no Grupo Folha dizendo que, claro, nem poderia ser diferente, a economia brasileira já sente os efeitos desse coronavírus, peraí, e mais do que isso, ele voltou a citar novamente a questão das discussões que tem havido com os prefeitos e governadores, e mais do que isso, e aí me preocupa muito, segundo o próprio Paulo Guedes, a economia brasileira começa a colapsar. Então, Paulo Guedes, que na minha visão marca, tem sido muito ausente, muito ausente, especialmente nos dois primeiros meses da crise, indo pouco à televisão, falando apenas com o setor bancário, apenas com alguns decisores, aparecendo mais no YouTube que na vida real, agora ele aparece dizendo que a economia está prestes ou começando a colapsar. Para mim, isso é absolutamente preocupante, sabendo que o Brasil não tem o dinheiro dos Estados Unidos, não tem a organização da Europa e nem a cooperação de um bloco. Nosso bloco é o bloco do eu sozinho. Como é que o senhor vê esse momento da economia, especialmente essa fala do ministro Paulo Guedes? A gente fica muito preocupado, Mark, porque desde o começo da pandemia, a gente não conseguiu entender o posicionamento do governo federal, querendo dizer que iriam socorrer as empresas, socorrer o varejo, socorrer o agronegócio, que iriam socorrer as microempresas. A gente sabe que esse dinheiro que o governo federal falou que ia disponibilizar, nunca vai chegar nas empresas, nessas pequenas empresas que já vinham com problemas, o varejo que já vinha com uma inadimplência gigantesca e as indústrias que já vinham capengando desde 2014. Precisaria ter, na verdade, é como se fosse um choque, um plano Marshall para a nossa economia nesse primeiro momento. ou seja, os bancos, o sistema bancário brasileiro, infelizmente, ele é muito rígido, então empresas que estão com uma pequena inadimplência não conseguem ter acesso ao crédito, pessoas que precisam de crédito não vão conseguir crédito nesse momento, então as empresas vão colapsar, esse é o termo correto. hoje mesmo, o próprio Setubo, Roberto Setubo, colocou, está dizendo que caiu um meteoro no Brasil, caiu um meteoro no planeta, essa é a verdade. Só que países como Estados Unidos, de largada injetou alguns bilhões na economia e a gente não tem esse, é como você muito bem colocou, a gente não tem bloco, a gente não tem um time aqui que está pegando e colocando. Está todo mundo postergando a tomada dessa decisão, só que a gente já está sentindo na pele e a gente sabe. Exemplo, os shoppings sonais falaram que 50% das lojas podem ser devolvidas a qualquer momento porque ninguém está pagando o varejo, ninguém está pagando os seus alugueres porque não está faturando. então a roda está parada, parou, se não vier um avalanche de dinheiro para a economia brasileira, a indústria não vai ter retomada, o varejo vai travar de vez, os serviços estão acontecendo porque tem esse problema do isolamento social, então ainda está girando, mas isso na verdade eu tenho comentado e tenho falado para a imprensa e para as outras pessoas que a gente está naquele momento quando a gente estava vendo o filme do tsunami, que o mar está recuando e a gente está na areia olhando o mar indo para trás, mas ainda não levantou a onda. Quando essa onda vai levantar, vai ser devastador para a nossa economia, essa é a grande verdade. Eu concordo e lamento profundamente porque todos nós vamos sofrer, não tem meio termo quando a gente fala em guerra, a guerra só tem perdedor, então por mais que exista um lado que brade a vitória em algum momento, numa guerra todos perdem, a gente está em guerra. A diferença é que nós somos uma nação que não tem plano de voo, a gente está com avião lotado, caminhando por cima da cordilheira dos Andes, sem piloto, sem copiloto, sem plano de voo, o que tem chegado em termos de demandas para o senhor, vou te chamar de senhor aqui pela liturgia do cargo, até porque você pode ser o próximo ministro da economia, vai saber. Doutor, o que tem chegado no seu escritório, o que as pessoas têm comentado com o senhor, especialmente no setor empresarial, o senhor tem ouvido o quê? Porque a gente está na pandemia, a gente está em casa, a gente está isolado, é óbvio que o ideal é falar de pós-crise, de pós-pandemia, mas olha, com todo respeito, do jeito que está, pelo menos aqui no condado de Genópolis, onde 40% das pessoas já saem sem máscara, não estão nem aí, inclusive grupos um pouco mais de risco, me preocupa muito que essa curva só vai começar a descer em setembro, em outubro, em novembro. Então, Mark, é o que a gente vem sentindo dos empresários e a conversa com tanto o grande empresário, o médio empresário e o pequeno empresário, é que todos estão sem um norte, todos estão procurando agora um rumo e querem saber como vão sair do problema. Alguns já vinham com um problema e estavam tentando se recuperar e estavam começando a tirar a cabeça da água, mas agora voltou a afundar a cabeça, o nariz voltou para baixo d'água, e aí todos ficam pensando, como que a gente vai sair do problema do pós-Covid? Só que o problema principal que a gente está enxergando é que esse pós-Covid, ele não está existindo nesse momento, e aí ninguém está enxergando quando ele vai, quando vai passar esse problema, a pandemia, quando a vida de todos vai voltar para a normalidade. A gente não sabe se era abril, depois foi para maio, daqui a pouco é junho, julho, aí vai chegar setembro, só que ninguém aguenta, nenhuma empresa aguenta. As montadoras, um exemplo, fecharam, tiraram os pedidos das empresas de autopeças, então de um dia para o outro, empresas gigantescas ficaram sem nenhum faturamento. Então, como você vai sair, então, agora de um problema que, estamos sabendo que algumas montadoras só vão voltar a produzir final de julho, agosto, como você vai continuar pagando a folha? Como você vai continuar gerando riqueza? Então, isso, todos ficam esperando justamente, é um posicionamento do governo federal. O governo federal tinha que pegar e injetar um trilhão, esse é o número correto, é um trilhão de reais na economia, mas era um dinheiro para todo mundo, todo mundo tinha que ter esse acesso. Não adianta ele falar que, ah, vou repassar o dinheiro para alguns bancos, que a gente sabe quem são os cinco maiores bancos do Brasil. Esses cinco maiores bancos travam esse dinheiro. Nunca chega na mão do empresário, nunca chega na mão do comerciante, nunca chega. Então, os empresários ficam perdidos, não sabem para onde caminhar. Essa é a grande realidade hoje. Bom, e aí, quando a gente ouve o senhor falar, e claro que é preocupante, porque a gente está trazendo aqui, em Hebraica, a nossa casa, que é um projeto da Hebraica, do presidente Daniel Bialski, de toda a sua diretoria, pessoas que realmente estão no olho do furacão, lidando com outras pessoas. Ninguém é mais importante que ninguém, mas às vezes as pessoas têm acesso a mais informações e podem nos contar aqui, que é o caso do senhor. Então, o senhor ter ouvido desses empresários. Existe um termo que nem todo mundo conhece, que é recuperação judicial. Eu queria que o senhor explicasse o que é. E qual vai ser o próximo passo? Então, vamos dizer, vamos pensar então, antes até da recuperação judicial, vamos pensar na micro, não na macroeconomia, mas na micro, no dia a dia. Então, eu tenho um restaurante, ou eu tenho uma loja no Bom Retiro, para ser bem patrício, e meu faturamento para. Então, eu deveria vender, por exemplo, 300 refeições diariamente por quilo e parei de vender. Foi a zero, ou seja, os pedidos se acumulam, eu tenho que pagar fornecedor, eu tenho que pagar funcionário, e isso, claro, cria uma bola de neve. E aí, eu quebrei. Ou eu tive um problema que minha dívida foi a, sei lá, 100, 200, 300 mil reais. Qual é o primeiro passo que essa pessoa tem que fazer? É procurar o banco? Procurar o advogado? É demitir? É segurar e fazer uma bola de neve? É fechar as portas? O que se faz? Muito bom. Esse teu exemplo é muito bacana. Pegando esse raciocínio do restaurante do Bom Retiro, o que a gente aconselha sempre, desde o pequeno até o grande, nesse momento agora, o empresário, ele tem que primeiro parar, respirar e começar a tentar conciliar, conciliar com seus fornecedores, conciliar com o banco, chegar, pedir ajuda, mostrar que o caminho não é agora a briga. ou seja, ele tem que pedir alguns meses para pagar o que ele estava devendo, porque se ele não fizer isso, fatalmente, e pagar, e se ele tiver que pagar, ele vai zerar o caixa dele. Ele zerando o caixa de uma empresa, a gente sabe que a empresa morreu. Ele não tendo faturamento, como que ele vai produzir, como que ele vai gerar riqueza? Então, hoje, a ideia sempre que a gente tem passado para todo mundo é a preservação do caixa. A preservação do caixa da companhia pode ser de um restaurante até uma grande indústria, ele tem que chegar, conversar, repactuar suas dívidas, sempre tentando numa conciliação amigável com seus fornecedores, bancos, para poder o problema ficar ainda na mão. Entendeu, Marco? E quando a gente fala, então, em negociar, claro que tem pessoas que têm mais aptidão a isso e tem pessoas que estão desesperadas e não sabem como. O que você diz, por exemplo, para uma pessoa que não tem essa habilidade, ou ela tem medo de bater na porta do banco, ou ela tem medo de demitir, qual profissional que tem que ser procurado? É um advogado? É um administrador? É o próprio banco mesmo? A instituição? Não, a gente costuma dizer que para esse tipo de conversa sempre é bom utilizar um especialista, ou uma equipe, um advogado que só faz isso, que mexe com isso, ou às vezes um consultor financeiro que sabe como falar, como explicar para o banco o problema que está passando naquele momento, é que quando o problema era pontual e era para outras, um pequeno grupo, a conversa era diferente, só que hoje o problema está em todo o sistema. Então, os bancos vão ter que flexibilizar, vão ter que ajudar, porque se não ajudarem e se estrangular as empresas, aí vai chegar justamente no que você colocou, que é o ponto que todas as empresas vão ter que pedir uma recuperação judicial. inclusive, isso daí foi uma matéria ontem no Valor Econômico, dizendo da enxurrada de recuperações judiciais que vai acontecer no segundo semestre. E sempre na economia existe um efeito de represa, agora a gente está naquilo que eu coloquei, a onda está voltando ainda, o mar está recuando para levantar o problema que vai ser a tsunami, que a gente acredita que vai acontecer no final de julho, começo de agosto, quando tudo estiver voltando ao andar, o andamento normal, aí sim, se não vier essa ajuda do governo, os bancos não flexibilizarem o crédito, não vai ter, as companhias não vão ter outro caminho sem ser pedir a proteção que a gente chama de proteção judicial, na verdade é o processo com o nome de recuperação judicial, esse vai ser o caminho de todos. A Ieda Timerman, o Lander, pergunta aqui, e qual é a hora então, quando a gente fala de recuperação judicial, qual é a hora de pedir? Quando zerou o caixa, é bom fazer uma consulta prévia? Sim, é sempre bom fazer uma consulta prévia. A recuperação judicial, Mark, para você ter uma ideia, ela é, até como o nome diz, é uma recuperação, é igual fazendo uma comparação, aquele aluno que anota 4, 4,5, não adianta ele querer pedir uma recuperação judicial quando o caixa da companhia estiver praticamente zerado, quando ele estiver sem estoque, quando ele estiver sem pedido. Ele está enxergando o problema, o problema está aparecendo, aí o que ele deve fazer? Ele tenta, em primeiro momento, tentar conciliar, se não tiver, ele infelizmente vai ter que ir para esse caminho para poder preservar a empresa dele. Isso vale só para a empresa grande, média, ou se eu tenho um pequeno comércio, eu já posso compreender melhor o que é recuperação judicial e ir atrás disso? A recuperação judicial é feita para o pequeno, para o médio e para o grande empresário. Ela é um benefício que a lei criou, é uma lei de 2005, é uma lei moderna, que é baseada no Chapter 11 da lei americana, e todo mundo tem o direito de utilizar uma vez esse benefício para não deixar a sua empresa quebrar. Ou seja, a lei, ela dá uma segunda chance ao empresário para poder se reestruturar e permanecer na sua atividade, que é a preservação da empresa, geração de riqueza e continuar tocando o dia a dia do seu negócio. A gente está ouvindo o doutor Carlos Denestuk, fundador da DAS Advogados, um escritório boutique especializado em direito empresarial com forte atuação em reestruturação e renegociação de dívidas e M&A, fusões e aquisições. Eu queria fazer um pequeno intervalo comercial aqui, doutor, sabe por quê? Porque eu deixei umas revistas da Hebraic, até uma tribuna judaica aqui, ó. Você sabe que eu comecei minha carreira trabalhando na resenha judaica? Resenha judaica, com Oscar Nimitz, que depois virou tribuna judaica. Do meu amigo Joel Heschman. E eu queria também mostrar a distribuição e a gráfica que eles fazem da revista The Braic, que é uma revista incrível, super bem feita, com várias fotos, nenhuma minha. Mas tudo bem, né? Afinal, tem que sair gente mais bonita. Mas fora a brincadeira, sim, é muito legal de ver como a Hebraica se preocupa com a associada e com o associado, e essa é uma publicação que realmente merece ser vista. Quando chegar na sua casa, abra a revista The Braic e venha comentar aqui na live. Doutor, são exatamente 8 horas e 57 minutos, a gente tá ao vivo e as pessoas começam a perguntar. Então, a gente já falou o que é recuperação judicial, a gente já falou como que ela pode acontecer, eu queria saber agora, em relação às vantagens, é realmente a melhor alternativa ou existem outras alternativas quando a gente fala em uma recuperação? É, aquilo que eu coloquei, Mark, antes, é assim, a gente sempre quer tentar evitar ir para a recuperação judicial tentando sempre uma conciliação, tentando sempre uma repactuação. Não sendo possível esse momento, não existe outra saída para o empresário que é procurar o processo da recuperação judicial. Os benefícios de uma recuperação judicial, na verdade, eles são uma proteção, porque todos os credores vão sempre tentar receber seus créditos e tentar processar a empresa, os trabalhadores que já promovem ações trabalhistas sempre tentam bloquear o caixa da companhia, os bancos vão tentar reaver alguns bens através de penhoras, através de busca e apreensão, através de entregação de impostos. Então, o que acontece? No pedido da recuperação judicial, a empresa fica blindada. Ela vai ficar blindada por um período, que é de 180 dias, depois renováveis por mais 180 dias, para ele poder reorganizar a atividade empresarial dele e depois fazer um plano de como ele vai pagar esse endividamento. Ou seja, existem mil benefícios para quem pede a recuperação judicial, desde que seja pedida no momento correto e que a empresa consiga se reorganizar durante esse período do processo. Interessante, porque aqui tem uma pergunta do Ricardo Paes Rocha, ele diz o seguinte, o que que entra na recuperação judicial? É dívida com credor, folha de pagamento, imposto, do que trata nesse sentido em termos de entregáveis? Então, assim, todos os, tirando a parte tributária, a parte trabalhista entra na recuperação judicial, os fornecedores entram, as dívidas entram na recuperação judicial, os bancos entram, os pequenos fornecedores, que é a EPPME, também estão dentro da recuperação judicial. Então, todo aquele endividamento que a empresa carregava até o pedido de recuperação judicial vai ser tratado dentro desse processo. Durante o andamento do processo, a empresa vai apresentar um plano de como vai pagar esse passado. Então, existem várias formas, com deságio, com venda de ativos da empresa, com criações de unidades produtivas, existem várias formas que a empresa consegue resolver o problema do passado. Lembrando que o que é mais importante é que, do pedido de recuperação judicial para frente, é como se a empresa renascesse. Ela novamente vai ter a segunda chance na vida. Então, dali para frente, a empresa tem que entrar no eixo, não fazer novas dívidas que ele não vai conseguir resolver. Entendeu? Entendi. Aqui tem um grande jornalista, um amigo meu muito querido, que eu não vejo faz um tempo, mas eu admiro muito, muito, aprendi muito com ele, que é o Henrique Scugis. Seja bem-vindo, Scugis. A gente trabalhou junto no Jornal da Tarde, que Deus o tenha, não o Henrique, mas o jornal. Doutor, como é que fica, uma pergunta aqui, o Henrique Scugis, os funcionários da empresa em recuperação judicial, ou seja, qual é a prioridade que os colaboradores, o time, os muitos CPFs nesse CNPJ, tem na hora da recuperação judicial? Então, é assim, aqueles colaboradores que, por acaso, tiverem que ter sido desligados antes do pedido de recuperação judicial, eles vão ser sempre os primeiros a receber esses valores que eles têm o direito da empresa no primeiro ano, durante o primeiro ano, logo após aprovado o plano dele de reestruturação. No dia seguinte ao pedido de recuperação judicial, todos os funcionários que estão dentro do quadro da empresa têm a sua vida normal, a empresa continua com a sua vida normal, então, a lei sempre prioriza o trabalhador. Ótimo. O Marcelo Ariel Rosenheck pergunta assim, até que ponto o patrimônio pessoal do empresário está em risco no processo desses? Então, o patrimônio pessoal do empresário, ele sempre fica em risco no momento que ele assina as dívidas contraídas pela empresa na qualidade de fiador, avalista, garantidor. Então, o banco, os fornecedores, sempre vão tentar atacar a empresa e também os seus avalistas, os seus garantidores. Por isso que precisa ser muito bem feito e ser muito bem conduzido o processo de recuperação judicial, para poder depois, lá na frente, resolver isso e também sanar o problema contra os seus sócios, avalistas e garantidores. Olha, a Rosiane está dizendo o seguinte, no modo que tudo está indo, eu acho que esperar os fornecedores pedirem falência, quem vai ter coragem de tentar lutar de novo? Essa é a pergunta que ela faz. A Mônica Baran está indo ao encontro da tua pergunta ou do teu comentário. Doutor, quanto tempo demoraria, então, para as empresas credoras receberem? Então, explica quem que é o credor nessa história de uma recuperação judicial e quanto tempo ela demora para receber? Porque no momento que você diz assim, bom, entrei em recuperação judicial, eu posso tudo, você senta lá, mais 20 anos eu te pago. É isso? Não, depende. Existem formas e planos que vão ser propostos para o pagamento das dívidas. Realmente, existem planos aqui que você vê no mercado, vê em alguns processos, que existem aí deságios de 90%, 95% para receber essa dívida em 10, 15 anos. Então, depende de como vai ser conduzido o processo de recuperação judicial e a proposta do plano. Às vezes, existe o pagamento à vista, depende se a empresa pode ser também negociada após a aprovação do plano, com vendas de ativos da empresa, mas sempre é o plano que vai rezar como vai ser feito o pagamento. Uma das perguntas que eu pensei, antes da gente começar o nosso papo, está relacionada ao momento da empresa que pede recuperação judicial. Eu tenho certeza, e até pesquisando sobre, que quem entra numa história dessa está com, pelo menos, um patrimônio líquido negativo. Isso indica que as empresas têm um histórico crônico e persistente de prejuízo, muitas vezes. Mas, mesmo assim, as empresas acabam aprovando esse plano de recuperação judicial. Quais são os erros que as empresas cometem ao entrar no processo? E como entrar no processo com a maior redução de danos possível? Na verdade, existem alguns erros que vêm do passado, que os empresários, às vezes, não estão muito bem preparados para gerir a crise. O empresário sempre foi treinado nas escolas de negócio para dar certo. Então, quando o cara deu certo a vida inteira, aí vem um problema, ele fica desesperado e começa a tentar arrumar o problema sem saber arrumar o problema. Só que esse momento vai aumentando o problema, vai aumentando o problema. As empresas, elas têm que saber que, no momento que está chegando qualquer turbulência na sua vida, ela já tem que começar a procurar uma consultoria, um escritório especializado, que vai começar a mostrar para ele qual é o caminho correto. Tentar resolver problema, para quem não sabe, leva a empresa a colapsar lá na frente. Então, o que a gente sempre fala? Sentir o que vai dar problema é igual médico. Você tem que procurar logo um especialista e saber o que está acontecendo com você. Não queira tomar o remédio sozinho se você não sabe o que é. É isso. E aí eu vejo muitos advogados sendo procurados. E a primeira pergunta, na verdade, é uma pergunta dupla. Então, vou fazer a primeira parte agora. Só pode aprovar um plano de recuperação judicial ou, pelo menos, pode dar entrada no plano de recuperação judicial um advogado especializado nisso? Ou qualquer advogado pode ter, enfim, você pega um advogado de direito digital ou um criminalista, de direito penal, qualquer advogado pode entrar com isso? Sim, qualquer advogado pode começar um processo de recuperação judicial. Mas, com certeza, quem não for muito especialista, não tiver uma equipe multidisciplinar nisso, não tiver gente especializada, não vai terminar um processo de recuperação judicial. Eu costumo dizer que o processo de recuperação judicial é uma operação no cérebro, no núcleo do cérebro, para a extração de um tumor. Todo mundo sabe que consegue anestesiar a pessoa, abrir a cabeça, mas precisa, depois que dê certo essa cirurgia, fechar, não ficar sequela e entregar a vida da pessoa. É a mesma coisa da empresa. Se você for se aventurar a um processo que é extremamente complexo, extremamente trabalhoso, sem saber o que está fazendo, começar você vai começar o processo, mas terminar fatalmente vai ser muito difícil. Quer dizer, a contratação de advogados especializados em recuperação judicial amplia sensivelmente a chance da recuperação. E a questão do juiz, quando você não tem um juiz especializado para julgar aquele caso, ele recebe aquele caso, que às vezes está muito bem escrito, mas ele pode tomar uma decisão errada. Faltam juízes para isso? Existe juiz para deliberar em relação à recuperação judicial? Nas grandes comarcas, nas grandes cidades do Brasil, já existem as varas especializadas. São Paulo é um exemplo, onde nós temos aqui três varas especializadas em recuperação judicial, onde os magistrados são craques, são pessoas que fazem acontecer, eles são, estudam, todos são grandes estudiosos, em outras comarcas no Brasil, em outras, você precisa ser especialista. Então, o juiz também precisa ser especialista. Toda vez que você se depara com um magistrado que ainda não conhece a matéria, ele vai praticamente, ele vai aprendendo durante o processo de recuperação judicial que está na frente dele. E assim, no próximo, ele vai já estar melhor e assim por diante, entendeu? Olha, Daniel Leon Biauski, criminalista, também conhecido como presidente desse clube, diz o seguinte, criminalista nunca faria. Maurício Felber, advogado especializado em direito imobiliário, diz, cada macaco no seu galho. Está todo mundo tirando o corpo fora, hein, doutor? Está vendo, né? Vai sobrar só para você essa conta aí. Quando a gente fala em relação à recuperação judicial, doutor, queria saber dos riscos do período de suspensão de execução. O que é a stay period e quais são os desafios dele? Esse período que a gente chama de suspensão, a lei diz que todas as ações que já estão tramitando contra uma empresa, ou que vierem a tramitar, vão ficar suspensas. Nesse período de 180 dias, e a gente tem conseguido, através de uma construção jurisprudencial, fazer a prorrogação por mais 180 dias, ou até o dia da Assembleia para aprovação do plano. Ou seja, como a gente pode recuperar uma empresa se ela está sendo atacada? Quando eu digo atacada, é alguém está querendo tirar uma máquina, alguém está querendo penhorar o caixa, através do Bacenjudi, famoso, penhora da conta corrente da companhia. Então, o juiz da recuperação, quando ele defere o pedido, o processamento da recuperação judicial, ele manda sobrestar todas as ações executivas que existem contra a companhia. Desde a ação trabalhista, como as ações de execução do banco, como as ações também de executivo fiscal, apesar de não estar em executivo fiscal, é aquele que está cobrando tributos contra a companhia. Então, nada tinha a empresa, ninguém pode tirar uma máquina, ninguém pode tirar nada de dentro da companhia, porque nesse período da recuperação do processo, ele precisa fazer o seu restabelecimento, ele precisa se reinventar para poder sair do problema. Olha só, o Scudges pergunta assim, o jornalista, as leis da recuperação judicial em outros países são semelhantes às leis brasileiras? Você falou que é uma lei relativamente nova, de 2005, ou seja, na década que começa no ano que vem, ela faz 20 anos. A gente sabe que o coronavírus não só mudou, e vai mudar muito também, da história jurídica nessa década, ou de tudo que vinha acontecendo, mas vai mudar o mundo. Você não acha, doutor, que essa lei já começa a ficar datada? Ela precisaria melhorar? E fazendo esse comparativo que o Henrique perguntou, o Scudges, comparando com outros países do mundo, em que pé que a gente está? A nossa lei, ela é uma lei moderna, como eu disse no começo, ela é baseada na lei americana, no Chapter 11 americano. Ela está sendo modificada ao passar do tempo com construção jurisprudencial. Existem alguns projetos no Senado, no Congresso Nacional, para fazer a modernização da lei. Ela quase foi a votação aqui no final do ano passado. Agora mesmo existem projetos novos, modernos, para que justamente venha essa questão como se tivesse uma moratória para a gente poder ter aí uma negociação antes da recuperação. Quer dizer, os legisladores e todos os juízes, e tem muitos advogados que trabalham junto, estão tentando modernizar cada vez mais a lei, e eu concordo com você, Mark, que vai mudar totalmente daqui para frente, até porque aquilo que a gente estava falando, a economia não retoma rápido. Vai ter uma avalanche de problema. Segundo semestre brasileiro, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente está com o comércio fechado, shoppings fechados, tudo fechado. As indústrias estão paradas hoje. Ninguém está trabalhando, ninguém está produzindo. E isso vai trazer um problema lá na frente. O segundo semestre nosso, a gente vai ter uma modificação. Vai ter que ter essa modificação, não tem outra forma de acontecer. Isso vai ter que ser a mudança da lei? Não sabemos ainda. O Conselho Nacional de Justiça vem ajudando a gente, vem dando recomendações. Os juízes estão muito sensíveis, o judiciário está fazendo de tudo para dar certo. Está todo mundo nesse... Aquilo que você colocou, a gente está em guerra. Guerra tem que todo mundo se ajudar para ver como vai sair do problema. Não tem outra forma de fazer. A pena que nem todo mundo está assistindo a gente, não é, doutor? Porque está difícil mesmo. Não das pessoas físicas, mas especialmente do ponto gov, se ajudar. Doutor, o Ayrton Sister pergunta assim, credores são obrigados a aceitar o plano de recuperação proposto? Isso é uma pergunta inteligente e muito bacana. Mas o que acontece? Toda vez que um plano é apresentado e existe algum credor que peticione nos autos e discorde, essa objeção que a gente chama leva à famosa Assembleia Geral de Credores, que é um conclave onde se reúne um dia os credores que querem participar dessa AGC, que a gente chama, que é a Assembleia Geral de Credores, e a votação do plano. Essa votação do plano é feita, mais ou menos explicando, é 50% mais um dos presentes. E sendo aprovado esse plano, se são divididos em quatro classes, sendo ele aprovado, todo mundo vai ter que seguir, é arrastado perante o conclave. Sai fumaça branca quando tudo dá certo? Não, é uma comemoração. É igual o gol, o final da Copa do Mundo. Não é igual a Copa do Copa. Não, não é, mas a gente vibra, porque ali atrás daquela empresa é aquilo que você falou, tem todos os funcionários que dependem da geração, da riqueza, e cada funcionário tem mais quatro pessoas na sua casa, e assim por diante. Sim. Doutor, existe uma possibilidade, isso acontece muitas vezes, de, por exemplo, quando a gente está falando em termos de recuperação judicial, existe uma preocupação também de que muitos sócios retiram valores altos durante a recuperação, mesmo durante a recuperação, vivem uma vida boa, enquanto os credores estão comendo grama. Por que isso acontece? Não, existe, isso é uma verdade, isso já aconteceu muito e de vez em quando acontece, mas é muito mais, hoje é muito mais difícil isso de acontecer, porque existe a figura do administrador judicial, que é uma pessoa presente ao processo, é o braço do juiz no processo, e ele fiscaliza mensalmente o andamento da empresa, e hoje, cada dia que passa, os administradores judiciais são mais modernos, estão mais presentes, estão verificando isso e ficam vendo se realmente acontece isso dentro da empresa. Acontecendo isso dentro da empresa, os administradores podem ser até afastados do andamento da condução da empresa. E a empresa que quer decretar falência antes da recuperação judicial, ela pode? Não, a decretação, o pedido da auto falência, que seria isso, também existem requisitos para uma empresa chegar e requerer o seu pedido de auto falência ao juiz. mas se ele tiver, se ele chegar perante o juiz e conseguir comprovar que a empresa é inviável, o juiz vai decretar falência sim. E existe a possibilidade do juiz negar o deferimento de um pedido de recuperação judicial? Existe, porque a empresa, ela precisa preencher os requisitos da lei. O artigo 51 da lei diz quais são os documentos que a empresa precisa demonstrar. Se a empresa, por acaso, falhar nessa demonstração, o juiz pode deferir o pedido da recuperação sim. A empresa tem quantos dias para apresentar um plano de recuperação judicial? A empresa, deferido o pedido do processamento da recuperação dele, ele tem 60 dias para apresentar esse plano para os credores poderem... A gente teve uma pequena alteração de humor do Wi-Fi do doutor. O doutor está me ouvindo? Se ele não estiver ouvindo já já, a gente coloca ele de volta para o Cássio. Espero que vocês aí estejam me ouvindo e que não seja o meu Wi-Fi, que neste momento deu uma travada. Então, eu já vejo se o doutor consegue voltar já já para que a gente possa finalizar essa entrevista que estava caminhando mesmo para o seu encerramento, porque a gente tem um brilhante advogado que é Carlos Denestchuk, que é da sócio fundador da DAS Advogados e que está conversando com a gente aqui, aqui em Hebraica, nossa casa, para falar a respeito de recuperação judicial, para falar a respeito de tudo que está acontecendo neste mundo empresarial que a gente não enxerga. A gente tem visto as empresas colapsarem, a gente tem ouvido muito falar a respeito de problemas relacionados a empresas que não têm caixa suficiente, mas a gente não está nos bastidores. E o doutor Carlos está nos bastidores neste momento, está ouvindo empresas, tentando entender tudo o que está acontecendo e trouxe aqui para a gente, entre muitas outras coisas, explicações, explicações de todo esse processo. A gente ouviu perguntas muito interessantes a respeito do prazo para colocar essa recuperação judicial, a gente ouviu respostas muito interessantes a respeito dos meandros de uma recuperação judicial. A gente pode entender que a recuperação judicial é sim para todas as empresas, ou seja, não precisa ser uma empresa grande ou enorme para poder entrar, mas também que o advogado que entra para uma recuperação judicial tem que ser um advogado especializado. Até brinquei aqui com os nossos amigos criminalista e imobiliário e muito obrigado pela tua volta, doutor. Desculpa, deu um pane aqui e apagou tudo. Já deu para ver que você mudou até de cenário. Sim, não, eu fui pegar o carregador, perdão, gente. Imagina, imagina. Doutor, eu estava comentando aqui da importância de ter você com a gente para falar desse cenário todo de recuperação judicial. Brinquei que o presidente Bial, que é criminalista, não quer fazer. O Maurício Felber, que esteve aqui com a gente, que é imobiliário, também não é a dele e você estava contando desse cenário. Como a gente está quase se encaminhando para o fim, eu queria então te fazer mais uma ou outra pergunta. e as pessoas estão aprendendo muito, muito. Aqui, tenistas presentes, diz o Flávio Abramovay, que beleza. Aprendi muito, diz a Ana, seja bem-vinda. Ieda, maravilhosos, não vou desmentir. Doutor, o Luiz Piepsic pergunta aqui, os impostos entram nessa conta de recuperação judicial? Infelizmente, não. Ainda. Porque, na verdade, é o seguinte, esse, justamente, aquilo que eu estava falando do projeto de lei que está para ser aprovado e vai, aí sim, nós estamos conseguindo colocar os impostos dentro do tratamento da recuperação judicial. Em primeiro momento, o governo não queria fazer uma lei que pudesse atacar justamente a arrecadação do leão, mas, agora, se Deus quiser, vai conseguir entrar esse problema aí dos impostos para a gente conseguir tratar dentro do ambiente da recuperação judicial. Olha, se Deus quiser, é uma frase que eu tenho usado bastante. Então, que bom que a gente está junto nisso. Doutor, alguém me perguntou aqui, o Jônio, perguntou o seguinte, existe um percentual que a gente possa aferir de dizer o seguinte, das empresas que entram em recuperação judicial, quantas se recuperam de verdade? Exato. Isso daí foi um, infelizmente, teve uma pesquisa que foi errônea, que foi essa pesquisa do Serasa, que chegou a colocar que 90 e poucas por cento das empresas que entravam em recuperação judicial não conseguiam sair. Isso daí é uma falácia, porque, na verdade, essa pesquisa foi medida errada. Eles não fizeram por segmento, não fizeram por ramo, não fizeram por atividade. Na verdade, a gente consegue dizer se você tiver com um bom especialista, com uma boa equipe e com vontade de recuperar e sair do problema, você vai conseguir sair do problema, sim. É aquilo que eu falo para todo mundo, procure sempre um bom médico, um bom hospital para que sua cirurgia seja bem sucedida. Não adianta tentar fazer com um aventureiro que não vai dar certo. Então, essa pesquisa, ela foi muito mal, caiu muito mal, até hoje, você joga no Google, aparece, ela sempre é líder, porque todo mundo clica nela para saber, justamente porque falava que 90 e poucos por cento não sai, não é verdade. Eu tenho mais de 70, 80 empresas que já saíram do problema, hoje eu tenho 50 e poucas empresas sendo reestruturadas, eu tenho mais 20 empresas pagando o plano, que é uma coisa dificílima. Então, na verdade, é saber fazer direito o que é proposto. é isso. Olha, no filme A Lista de Schindler, o Oscar Schindler termina, uma das últimas frases que ele fala, é, quem salva, ou aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro. Então, essa live, se a gente puder resumir, eu queria dizer que a Mônica Baran falou, sou credora de uma empresa em recuperação judicial, e só agora, com as tuas explicações, eu pude entender. muito obrigada. Então, com esse comentário da Mônica, que eu acho que ele resume bem a aula que você deu, como diz aqui a Ieda Timerman, obrigado pelas ajudas todas da gente poder estar aqui, Ieda, Marisa, Anselmo, o Nevinha, que está aqui, o Sandra Sayago, Eduardo Lehm, toda a turma da Hebraica, o presidente Daniel Biaus, que é a Hebraica Nossa Casa, você que já recebe essa revista maravilhosa, leia, leia, porque aqui dentro existe um mundo de informações muito legais. Então, doutor, queria agradecer o senhor saber onde as pessoas te encontram nesse momento, que elas quiserem tirar uma dúvida ou até mesmo entender melhor os serviços de recuperação judicial, não é uma propaganda, porque eu sei que até pelo código isso é proibido, mas às vezes uma dúvida mesmo de algum associado. Não, a gente fica à disposição de quem quiser, a gente tem o nosso site, tem o www.daza.dv, pode ficar à vontade, mandar e-mail, qualquer dúvida, qualquer pergunta, a gente vai esclarecer, porque a gente faz isso com muito amor, a gente gosta de estar nesse ambiente, de resolver problema, e eu gostaria de agradecer muito à Hebraica, a você, Mark, muito simpático, muito delicioso, foi uma delícia esse bate-papo, a todos que nos assistiram, eu fico à disposição, e espero ter conseguido explicar com palavras sem o juridiquês, zero juridiquês, sempre ser o mais claro e possível, tá bom? Muito obrigado. Olha, eu conversei com o doutor Carlos, e a gente estava falando assim, ele falou, vai ser uns 30 minutos, mais ou menos, que esse é um assunto um pouco arrastado, e agora a gente está chegando no minuto 52, sinal que o papo foi bom, né? Então, doutor, muito obrigado mesmo pela honra de ter conversado com você aqui, foi excelente a conversa, esse é um assunto que mexe com muita gente, porque a gente não sabe, recuperação é uma palavra muito forte hoje em dia, Sim, sim. As pessoas estão se recuperando nos hospitais, financeiramente, e um terceiro ponto desse, dessa loucura que está acontecendo de coronavírus, desse pandemônio que é a pandemia, está relacionado à saúde mental. Eu queria terminar com uma frase, doutor, que eu ouvi de um, de um, de um empreendedor social, que ele tem uma hamburgueria, na comunidade de Heliópolis, e ele falou o seguinte, a gente não está no mesmo barco, a gente está na mesma tempestade, mas com barcos diferentes. Então, veja que interessante, né? Assim, a gente não pode comparar o nosso privilégio de estar aqui, luz, câmera, ação, com alguém que está passando dificuldade. Então, só a cooperação vai nos tirar dessa. Doutor, muito obrigado, obrigado, e até uma próxima. Obrigado, boa noite. Boa noite.